Bom dia, bom dia! Chegamos aqui pra tomar o nosso cafezinho da manhã. Nosso pequeno almoço no hotel, olha aí. Muitas coisinhas bacanas. Tá top, hein? Tá top, hein, Kézia? Gustavo. Ó. Arregaçando, vamos que vamos. Começar o dia aqui, porque hoje o dia vai ser longo, hein? Olha que lugar maravilhoso! Chegamos aqui na Praça do Lago, olha. Lindo, olha só quem tá aqui. Olha quem chegou, meu filho. Que lindo, olha. Lugar maravilhoso, super tranquilo pra dar uma passeada. Hoje já é outro dia, né? Segunda-feira. Então já tá tranquilo. Criançada tá pra escola, que ainda tá tendo aula aqui. Mas olha só que lugar espetacular, cara. Espetacular, sensacional. O interior dos meus sonhos. Olha lá, ele tá com medo. Ele tá querendo atacar, velho. Ô, louco. Ó, ó, ó. Olha, olha. Tô fora, mano. Já vazei, já, meu filho. Cê tá doido. Ó lá, ó. 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 Olha que eu encontrei aqui procurando sombra. Uma tartaruguinha, cara. Olha só. Vou passar aqui embaixo aqui. Montanha tem, meu filho. Cê tá doido. Cidade aqui, só tem morro aqui, meu. A gente já subiu aqui uma ladeira ali agora. Só que não deu pra filmar. Tô aqui do lado do mercado municipal, ó. Aqui na frente. Desceu aqui, ó. Já é as ruas super apertadas. E tudo com muita rampa. Muito, muito, muita subida mesmo. Agora a gente vai andar pra esse lado aqui, que o centro tá pra cá. Vamos que vamos. Tem um museu aqui. Museu de Covilhã, mas... Tá fechado. Tá encerrado. Aqui esse prédio que parece que tá fazendo obras. A tela na frente tá cheia de obras. Então, não vai dar pra mostrar o museu, ó. Tá fechado. Chegamos agora na praça principal. Olha ali o teatro. Muito lindo. Essa rua aqui, ó. É que segue pra Serra da Estrela, né? Nós subimos lá ontem. Olha só que charme, cara. Muito linda essa cidade. Muito linda. Tem aqui um departamento aqui. Eu não sei o que é, mas... Parece ser alguma coisa importante. Olha só a caixa geral de depósito pra aquele lado ali. Sensacional. Adorei a cidade de Covilhã. Cê tá doido, motorista? Bom, a vista não é das piores, não. Olha aí que legal. A gente tá no quinto andar. Dá pra ver a cidade toda aqui de cima. Muito bacana. Pelo menos a parte moderna, né? A parte mais histórica tá ali pra cima. Bom, pessoal. Nós decidimos fazer uma outra coisa aqui. Eu já pesquisei aqui no mapa. Aqui na cidade de Covilhã. É basicamente o centro que eu mostrei pra vocês. Porque as atrações principais, né? De passeio de turismo tá nos arredores. Então, eu vou complementar esse vídeo aqui pra vocês. Pra quem tem vontade de morar aqui, né? Eu recomendo muito morar aqui no interior. Eu, eu, né? Principalmente eu falando por mim. Eu adoro morar na cidade de interior, né? Eu venho do interior. Então, é muito mais tranquilo. Muito mais calmo. E muito mais barato. Bom, pessoal. Mostrar rapidinho aqui pra vocês. Olha. Preço de apartamento. Esse daqui mesmo. Olha. Um T2. Tá vendo, ó? As fotos aí tudo bonitinho. Olha. Dá pra entrar e morar já. Não precisa de fazer reforma, não. Na verdade, esse aqui já tá remodelado. Olha. Tá novinho aqui as coisas. Olha. 67.500. Tá bom? Olha. Um T2. É muito barato aqui, ó. Vamos subir um pouquinho aqui. 99.900. Olha. Um T2. Isso daqui é no centro, tá bom? É aqui no centro. É perto de onde a gente tá aqui. Moradia. T4 por 180 mil. Olha só o terreno dessa casa aqui, galera. Uma casa dessa aqui, lá na nossa região, é de 350 pra cima. 350 pra cima. À vontade. 175 mil. Tá vendo? Apartamento aqui, super barato. Tanto pra compra, pra alugar também, ó. Vou mostrar aqui o aluguel aqui agora. Olha aqui. 460 euros, um T2. Olha aí, ó. Umas fotos aqui. Isso daqui tem gente alugando quarto por esse preço aqui na nossa região lá, galera. Só pra vocês terem uma ideia. Tá alugando quarto por 460 euros. Olha aí. 460, 460. Tem muitos aqui por 460. T2 com 74 metros quadrados. Esse daqui, olha. T0. 310 euros. 310 euros por mês. Olha aí. Isso aqui nem quarto, nem quarto. Um quarto pra solteiro facilmente é 350 euros na nossa região. Aqui 310. Agora eu vou ler aqui a respeito da cidade pra vocês aqui, ó. Covilhã tem 555 quilômetros quadrados de área, 46.457 habitantes, que é o censo de 2021, que foi feito há pouco tempo. Tá bom? Então, o município é limitado a norte pelos municípios de Ceia e Manteigas. Foi pertinho lá de onde a gente subiu lá pra Serra da Estrela. A gente viu placa de Manteigas. A nordeste pela Guarda. A leste por Belmonte. A sul pelo Fundão. E a oeste pela Pampilhosa. Da Serra de Arganil. Olha Arganil, cara. Então, tipo assim, aqui é muito top, cara. Muito top mesmo. E essas cidades aqui, tipo Guarda, tá aqui há 20, 30 minutos, cara. É muito perto, é muito perto mesmo. A cidade aqui é excelente pra viver, beleza? Muito top, muito linda. E tem muitos passeios turísticos aqui sensacionais. É muita informação, galera. É muita informação. Bom, galera, eu resolvi gravar a cidade de Covilhã aqui pra vocês. A gente veio fazer aqui o passeio. Nós estamos hospedados aqui desde ontem. A gente foi até a Serra da Estrela, né? Pra poder ver a neve aqui em Portugal. Aqui em Covilhã também cai neve, mas hoje não tem. Tá fazendo bastante frio, né? Eu tô aqui com essa blusa aqui, mas eu tô sentindo muito frio. Mas é uma cidade maravilhosa. Adorei, tá bom? Super recomendo pra poder vir passear aqui. Com um dia é o suficiente, né? Você tem que dormir, né? Fica dois dias no caso. Mas é o suficiente pra você conhecer. Não tem como mostrar a cidade toda aqui no vídeo, né? Como é claro. Mas eu dei muitas dicas pra vocês aí. Pra quem quer morar aqui também. Acho uma cidade sensacional, tá bom? Tem muitas oportunidades de emprego. Eu pesquisei emprego aqui nessa área também. Os aluguéis aqui é muito mais barato, tá bom? Lá do que a nossa região. Porque Portugal, galera, não é só Lisboa, Porto e Algarve. Tá bom? Tem muitas regiões aí que é muito boa de morar. Tranquilo. Olha só que paz. Olha aqui, ó. Nem trânsito não tem aqui. Você não vai estressar nem com trânsito. O único estresse que você tem aqui é esperar alguém entrar dentro de casa e sair. Porque as ruas são muito apertadas, né? Tem algumas ruazinhas aqui que é muito apertadinho mesmo. Então esse é o estresse aqui da cidade, cara. Muito, muito, muito vale a pena vir aqui passear, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo sempre junto. Deixa aquele like maroto aí pra fortalecer. E a gente tá arrancando agora pra próxima cidade, hein? Te espero no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí